A segunda temporada de Arkane está chegando em muitas coisas e personagens irados estão prestes a estrear na série. Ou a Rick, ou a Rihanna. A guerra entre Pito e o Verizal está prestes a começar, mas você lembra como finalizou a primeira temporada? De ponto a ponto, você lembra exatamente como finalizou a primeira temporada? E como a segunda pode dar a continuidade? Você consegue lembrar o motivo exato do porquê Pito e o Verizal estão entrando em guerra? Se você só quer um resumo pra poder me refrescar a memória e assistir a segunda temporada contextualizado, este vídeo é pra você. Então vamos sem lembrar como terminou a primeira temporada de Arkane, uma série de League of Legends. Já pensou criar conteúdo pro YouTube, mas não sabe nem por onde começar? Liga aqui agora no ebook YouTube de sucesso criado pelo próprio canal Nerd Brothers. Você que é iniciante pode ter agora em mãos as melhores dicas para fazer um canal no YouTube de sucesso. Dicas essas que eu aplico nesse canal e até mesmo em vários outros canais que vocês nem tem ideia que são meus. E não importa se você é tímido na frente das câmeras ou se você acha desinteressante. Eu não me acho interessante, tá eu aqui com meio milhão de inscritos e monetizando canais do YouTube em 3 meses. Então adquira agora o ebook YouTube de sucesso no primeiro link aqui na descrição. E comece agora sua jornada como criador de conteúdo aqui no YouTube. Fala Nerds, tudo beleza? Meu nome é Thiago Roque. A primeira temporada de Arkane teve 9 episódios, com o último sendo intitulado como O Monstro Que Você Criou. Nesse episódio acompanhamos o clímax entre os personagens das histórias de cada região dessa série, Piltover e Zaun. E a narrativa central gira em torno do confronto entre Vi e Powder, que agora está completamente transformado em uma figura caótica conhecida como Jinx. O episódio começa com aquela tensão entre Piltover e a subferia de Piltover, que hoje é conhecida como Zaun. As duas cidades estavam entrando em colapso total. Jace, como membro do conselho de Piltover, está em uma situação muito difícil. Ele sente aquela responsabilidade de proteger sua cidade, mas ele também percebe o quanto as ações de Piltover afetam injustamente a cidade de Zaun. Então Jace, motivado a evitar uma grande guerra, ele chega a uma aliança temporária com o Silco, que naquele momento era o líder de Zaun. O objetivo era impedir o uso de armas X-Tech para uma destruição em massa. E talvez abrir um caminho para a independência de Zaun, já que o Silco sempre sonhou com isso. Só que no fim, essa aliança era bem estável e ninguém conseguia confiar realmente no outro. Ninguém sabia se Silco ia cumprir a parte do acordo ou o próprio Jace ia cumprir a parte do acordo. Ninguém conseguia ter certeza de nada. Enquanto os dois estavam naquele papo político, Violet está em busca da sua irmã Jinx. E ela estava com aquela esperança de poder trazê-la de volta. Pois ela ainda enxergava a Jinx como Powder. E ela ainda acredita que existe uma chance de redenção para a sua irmã mais nova. Mas a Jinx, depois de muitos traumas, depois de muitas perdas, manipulações, principalmente por parte do Silco, ela se vê em um conflito interno e muito profundo. Ao longo do episódio, podemos ver Jinx lutando contra suas memórias dolorosas do seu passado. E vozes que representam suas inseguranças. O que é muito bizarro a gente ver todos aqueles amigos antigos dela do passado, todos eles falando com a Jinx. Mano, é bizarro pra caramba. Acho que o termo certo é perturbador. O ponto alto do episódio é aquele jantar caótico e cheio de tensão entre Vai, Jinx e Silco. A Jinx coloca sua irmã e Silco frente a frente, exigindo que Violet aceite a sua transformação em Jinx. E abandonando a ideia de que ela ainda é a pauter do passado. Durante essa conversa tensa, vemos o quanto o relacionamento delas foi distorcido pelos traumas e pela manipulação de Silco. As duas não tem mais conversa. A Jinx está totalmente perturbada e a Violet está cheia de medo. Ela não sabe o que a Jinx pode fazer. Tudo isso combina em um ato trágico e explosivo. No meio dessa conversa, o Silco acaba revelando seus verdadeiros sentimentos por Jinx. E diz que sempre a viu como uma filha desde quando ele controla a criança. A Jinx ouvindo isso, ela perde o controle totalmente. E, acidentalmente, ela assassina o Silco. Essa morte faz com que Vibe finalmente abandone qualquer esperança de reconciliação com sua irmã e a Jinx com sua vida passada. Tomada pela dor e pela raiva, Jinx abraça completamente sua identidade sombria, se posicionando como um símbolo de caos. O episódio termina com um ato chocante e definitivo. Em um ato de vingança e desespero, Jinx usa Fishbones, que é uma arma X-Tech que ela mesma desenvolveu para disparar um míssil em direção ao conselho de Piltover. Onde Jace e todos os outros membros do conselho estavam votando pela paz e pela independência de Zhao. A tela corta para preto e branco antes da explosão. E antes que o míssil atingisse a sala, a série termina. Deixando todo o público, todo mundo que assistiu a série, naquele estado de tipo, mano, meu Deus do céu! Essa última cena deixa claro que nunca mais haverá paz entre Zhao e Piltover. Essas duas cidades agora vão entrar em guerra de verdade. Mas esse final ele também levanta muitas questões sobre o que vai rolar na segunda temporada. Tipo, algum membro do conselho sobreviveu? O que vai acontecer com a Jinx agora que ela abraçou completamente o caos? E como que a Violet vai lidar com tudo isso que aconteceu na vida dela? A perda da irmã? Quem sabe até a perda da Caitlyn? Bom, os trailers da segunda temporada revelam muitas coisas. E até respondem um pouco dessas questões que a primeira temporada levantou. Por exemplo, como a Violet ficou depois de tudo isso. Aparentemente, os trailers mostram que a Violet perdeu realmente tudo e começou a viver uma vida de lixo. Ela só bebia, brigava e não conseguia pensar em mais nada. E isso ela vive uma época muito dark, onde ela só luta boxe e espanca todo mundo e sai bebendo em qualquer lugar. É uma vida muito conturbada. Piltover e Zal vão entrar em guerra por conta dos atos de Jinx na primeira temporada. E quem vai liderar todo esse exército de Piltover é Ambeça Medarda. Se você não lembra quem é ela, a mãe da conselha era Mel. Que agora entrou como campeã jogável em League of Legends. Essa é a tona sensual pra jogar, tá? A Jinx aparentemente vai continuar causando caos e outros personagens, como o Victor e o Jason, tiveram muitas aparições nesse trailer. O Echo e o Heimer Jinx estão trabalhando na tecnologia X-Tech. Se você joga League of Legends, sabe que o Echo tem uma habilidade muito especial, que é poder viajar no tempo, voltar no tempo. Ele consegue rebobinar o tempo e recomeçar a batalha novamente. Tudo isso graças à tecnologia X-Tech que o Jason conseguiu criar na primeira temporada. Singed, ele criou o Warwick, que vai encontrar Violet na segunda temporada. A Orianna tá confirmada nessa série, mas eu não sei exatamente onde ela vai se encaixar. Mas o que eu tô mais ansioso pra ver nessa segunda temporada é os confrontos entre Violet e Jinx, como a Violet vai se opor a Zaun, como é que vai ficar essa relação do Echo e da Jinx depois da primeira temporada, daquela luta na ponte, né, que ligava entre as duas cidades. O encontro de Violet e o Warwick, que o Warwick, pra quem não sabe, é o Vander, o pai adotivo da Violet e da Jinx. Tudo isso dividido em três partes da segunda temporada. Dia 9 de novembro vai vir a primeira parte, a segunda parte vai vir no dia 16 e a terceira parte no dia 23 de novembro. Galera, esse mês é o mês de Arkane. Então, se você não quiser perder nada dessa série, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo também se vocês curtiram. Eu tenho certeza que essa série vai explodir a cabeça de vocês, ainda mais, né, eu fico feliz de poder falar sobre esse jogo, né, sobre essa série. Eu jogo LOL há muito tempo, né, uns 10 anos que eu já jogo LOL, então, pra mim é muito especial poder falar sobre essa série também e poder prestigiar ela com vocês, né, afinal, né, o cara joga LOL há muito tempo, né, poder ver de forma cinematográfica as histórias que vocês só liam no site da Riot, é bem legal. Se você também gosta de Arkane como eu gosto, só ativar o sininho que aí você vai ficar por dentro de tudo sobre essa série. Nerds, eu fico por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a refrescar a memória, pra vocês assistirem a segunda temporada contextualizados. Esse vídeo é mais pra aquela galera que é impaciente e não consegue nem maratonar a série, certo? De qualquer forma, espero ter ajudado vocês. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!